Música Tive sorte de encontrar você A vergonha é da família, você quer dizer, né? A irmã, sua mãe que é muito caretona, viu? Ah é? Eu queria ver se fosse uma sua família. Uma prima que sempre teve fama de pescate Abandona tudo e vai para o Rio de Janeiro Para viver com um homem que tem idade para ser o pai dela Prima de pescate, um dos outros é refresco, né, João? Aiguem, me conta, ela chega quando, hein? Estou super curioso Ah, eu acho bom você apagar o dedo de fogo Porque se você arrastar uma vinha para cima dela Eu te mato, João, você está dizendo? Eu te mato E o pior é que na falta de lugar para desovar aquele corpo A minha mãe praticamente me obrigou a ter hospedado em casa Ótimo, assim podemos apresentar rebelão preso para ela, ó Querido, o único lugar que você não pode conhecer É que você é adunida 9 de julho, meu amor de Deus Ele é sangue do seu sangue Vem, tu fale uma coisa dessa Eu não penso em comparar o meu sangue nobre com o sangue ruim daquele estuígio Bom, eu vou no banheiro Eu vou aproveitar para ver se meu carro está lá fora, tá bom? Pois não? Priminha? O seu livro é mais de mim? Verônica! Há sete anos Direto, não é teu? Você vai me convidar para ficar? Então é aqui que os cobrinhos se encontram Não, achei que você tivesse um gostinho melhor Dando satisfações da minha vida para você Tá? Você está vendo? O nosso encontro já começou mal Eu acho que agora é melhor que a gente dá um beijinho e dizer tchau, não acha? Nossa, mas a gente já está conversando Tá aí, hein? Onde que o banheiro faz três horas de viagem Sem nenhuma parada? Querida, além de noivar, você cometeu a grato De moral de vento, faz a curva, hein? Depois a louca sonhou É, vamos por ele Se você não se importar, eu gostaria que você fosse embora depois Ah, menina Não, gente Era só o que me faltava ter hospedar essa garota em casa Eu já estava pagando alguma dívida de outra vida No mínimo, eu devo ter dado o pão da santa ceia para o diabo amarrar É isso Só isso explica essa cena Só isso Elô, você acredita que tem dois molele brigando para levar o carro? Imagina, brigando para olhar a chevete João, a Verônica está aqui Sério? Aonde? Meu Deus, eu estou morto de cruzidade É, então você continua morto de cruzidade Porque se você continuar vivo Nessa animaçãozinha, eu faço um serviço O salmo vai produzir bem melhor, João Olá, então você é o famoso João? Não, ele é o entregador de gás, porra A gente tem uma certa intimidade Não, não vou pegar para a mão que ela não é tanta Ela não é gatinha, sua avó, filho, falando de você João, o nosso pão, o teu amarradão Só não disse que era gatinho E aí, João, o que você faz ela ser o noivo da minha prima mais fofinha? Ele é especialista e se protegeu de mulheres como você, Verônica Olha, João, eu vou ter que ligar o carro para ver o que eu vou fazer com isso aí Opa, sim, mas tem muito o que fazer com tudo isso Mas, morto, fica difícil fazer alguma coisa na mesa, João Olha, acho que não precisa fazer salva, Verônica, porque ela já está de saída Aham E aí, João, me conta, como é que é esse noivo da minha menina linda? Bom, ela é uma boa pessoa, muito legal Tem esse jeitão dela meio complicado, mas tudo bem Uma boa pessoa E aí, o que você está bebendo? Ah, cerveja? Eu tenho que ver com você Ah, meu Deus, meu Deus Bom, mãe, e aí, você conhece minha prima desde pequena, deve ter muita história, né? Me conta alguma coisa Amor, meu Deus, meu irmão, tá? Nessemos, crescemos juntas, todos criados na mesma casa Estudamos juntas, saibou, desde o primário, sempre teve, assim, notas altas Sempre foi destaque da escola Tinha uma professora, dona Nilça, esse era o nome da mocrédia É, mas dona Nilça resolveu te fazer uma pecinha de teatro A Branca de Neve, os sete alunos Os Malditos, os sete alunos Ah, mas todas as menininhas ficaram loucas para pegar o papel da Branca de Neve E eu também Depois de muito riscão, muito puxão de cabelo Muita mordida Eu fiquei em segundo lugar na fila para fazer o Valdez Segundo E na minha frente estava ela Aquela menininha bonitinha Menguinha Engraçadinha A Heloísa A própria Dona Nilça pediu para que ela cantasse o tema da música Ai, ela cantou Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou Eu vou pra casa agora eu vou Pararadinho, pararadinho Eu vou, eu vou, eu vou A dona Nilça, a dona Nilça cantou muito bem Dona Nilça e as trinta menininhas que eram loucas Todas maravilhadas com a voz de Nilça Mas todas tinham o direito de fazer o teste E eu foi, eu vou E eu gostei E eu fui melhores An 여ih, eu perdi Eu cansei Bom, gente, o papel principal da Banda de Neve, vocês já devem imaginar com quem ficou. Eu fiquei com o papel da Pruxa Malfanta! Nós éramos muito participativas na escola. Todo curso de risa a gente participava. Em todos eu ganhava. Teria um que eu ganhei. Minha espécie de sorvete. Porque, acidentalmente, a Eloísa que não peca lá no guarda comigo. Pois é, eu tenho muitas histórias pra contar. Ah, eu e o Elo, uma irmã pra mim. Mas, vamos deixar esse papo de Eloísa pra lá. Em praça da gente. Sabe como é que é? Esse calor de Ribeirão Preto. Aumento meu libido, sabe? Eu fico suadinha, com calor. Ai, olha como ele fica suadinha. Mas como é que é isso? O que é isso? Pois é, na minha frente, é que você foi te chocando a garra dessa vagabunda. Ai, quem que é a vagabunda? O que é a vagabunda? Você é uma despecada infeliz. Ai, ai! Desculpa, amor. Nada de você tá pensando. Quem disse que eu tô pensando em alguma coisa? Quem disse? Com a raiva fotória, eu tô pensando em nada. Aliás, eu tô sim. Eu tô pensando num jeito de acabar com a vida de vocês dois. Pois não tá vendo por tudo a relação dela. Ela tem inveja de você. Tem inveja de mim. Tem inveja de nosso amor. Mentira! Olha pra ela. Olha pra ela. Não faz meu tipo. Mentira! Ela tem que ir pra cima de mim e vai com uma leona no cio. Seu mentiroso! Ele que veio pra cima de mim, me enchendo de elogios, teve que eu sou uma mulher carente, passou a mão pelo meu corpo com seus dedos grossos. Ai, caia a tua mão! Que negros! Não é desculpa! João, tire as suas mãos de mim. Eu não pretendo pra você! Não é me dominando assim que você vai me conviver! Mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar Acho que isso não é amor E essa aí, minha debocha! João, que humilhação! João, que humilhação! O quê? Aquilo, queridinha, queridinha, por favor Olha, gente Foi muito bom estar com vocês Foi muito bom brincar com vocês Agora, vambora! Tem muita coisa pra fazer Querida, muito bom te ver Fica com Deus, prazer Aonde vou ter peito é que você vai Tire suas mãos de mim, querido Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me conhecer Você acha que você vem aqui Toma meu neivado e taiatim Que tipo de petróleo abaste é você? Você é o que vem cheio De atras e tensões, meu queridinho É, eu quero saber Beijinho Vai com ela, João Vai com ela Não era isso que você queria Ei, você vai falar O que é isso, gente? Você vai falar Por acaso tem o cara de mulher Que curta de noiva abandonada? Queridinha, não é? Vai ser o seu face Você é limpa a sujeira Gente, ah, eu vou embora Beijinho, tchau pra vocês Vai Você vai embora Coisas de casal Coisas de casal Coisas de casal Lobстos de casal